Muito Tinho. Primeiro gol do Pedrinho no Paulista Sub-20. Primeiro gol. Então são sete gols por sete gols. Jogos, arroba, copinha. Olha o time do Corinthians com o Guiné. Jogou na segunda trave. Vai alcançar o Dieguinho? Vai na velocidade, homens, o Dieguinho. Lateral pro Corinthians. Ele chegou fazendo um corte. Lateral já cobrado. Devolveu no pé do Dieguinho. Jogou pra área. Olha o toque de cabeça! Gol! Agora vai jogar o Sub-17 quando forem jogos mais decisivos, por exemplo. Porque... Com a sobra do Dieguinho na habilidade. E olha que eu ia até comentar com você logo no começo. O Paulista Sub-15 também. Por enquanto o Corinthians vai. Sub-20 por enquanto o Corinthians 2x0. Dieguinho. Bola bateu na barreira. E olha... E olha... Obrigado.